Galera, por hoje é só. Vou dar só essas duas indicações, mas vai ter... Nossa! O Poço. O Poço, ou eu, no original, é um filme espanhol de terror e científica, isso não vai dar certo. O Poço, ou eu, no original, é um filme espanhol de terror e científica, dirigido por Geldergaz de Lourdes. Geldergaz de Lourdes, o longa-metragem de 2019, é uma produção original da Netflix que tem alcançado enorme sucesso no Brasil. Olá, pessoal, eu sou o Emerson Fernand, e estou aqui, e é bem-vindo ao Inferno e Alê. Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi dire... ...que tem alcançado enorme sucesso no Brasil, assim como em outros pontos do mundo. Extremamente gosteante, com passagens violentas que veem o Dory. O filme é uma distopia que provoca muitas reflexões. Agora, o porquê desse filme, Incrível Hulk, fazer parte do Universo Compartilhado e Mauro. Nossa senhora. Agora vamos para o terceiro filme, Incrível Hulk. Eu tive terceiro, apesar de ter sido o segundo feito, mas por ordem cronológica, terceiro filme. Olha, Incrível Hulk. E agora, seguindo a ordem... Nossa senhora, velho. Não perca o próximo vídeo. Isso é tudo por hoje, galera. Não percam as continuações do canal do Cinema Sessia. Muito obrigado, não deixem de curtir e até a próxima. Cinema Sessia! Mais tarde... Filmes que já conhecemos a história... Então, por hoje é isso, galera. Espero que tenham gostado das minhas indicações de filmes de terror. Não deixem de curtir, compartilhar e até a próxima. Por hoje é só, galera. Para o vídeo não ficar muito grande... Então é isso, galera. Por agora é só. Vou ficar com... Nossa. Por hoje é só, galera. Não percam o próximo vídeo. Até mais. Fui. Beijo. Deixa o like e compartilha. Até mais. Tchau. 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 Tchau.